Mais um movimento de forró que a gente vai fazer agora. Fez a base, a gente vai fazer uma abertura, uma coisa que a gente chama de giro junto. Uma abertura novamente. E acabou. Então, como é que faz isso? Primeira coisa, a abertura a gente abriu, abriu, fechou. Giro junto, ambos andando para frente, abraçados juntinhos, girando em dois, três, juntinhos. Daqui, a gente faz a abertura de novo e acabou o passo. Então, mais uma vez, aproveita para fazer a inscrição do canal, clicar no sininho para as notificações. Abriu, voltou e acabou o passo. Ok?